Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Falar em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Legenda por Sônia Ruberti Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma avenida paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam. A prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. O presidente Bolsonaro manda uma mensagem para todo o Brasil e para todo o mundo. Não sei se você percebeu, e eu não estou vendo as pessoas falarem da mensagem que o Bolsonaro manda. O Bolsonaro levou multidão. O Bolsonaro levou multidão a um lugar que eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu vi o nome, eu percebi uma mensagem. Bolsonaro vai em um lugar chamado Não Me Toque. Bolsonaro leva multidão a um lugar chamado Não Me Toque. Aqui você vê o nosso querido Nicolas dizer abertamente. O Brasil para. Se vocês tocarem no Bolsonaro, o Brasil para. Então, aqui está a imagem que você precisa multiplicar. Mostrar para todos os brasileiros. Mostrar para todo o Brasil um presidente que não tem como ir às ruas, o Lula, e o outro que leva multidão. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe. E simplesmente veja a mensagem que o Bolsonaro está passando. O nosso presidente Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são os pais, é o pai dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil. Dovido este presidente Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel. Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel. Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel. Lula é uma pessoa não grata, não sei. O que é isso? 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 O que é isso?